Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O G. Ruivo tá onde? O G. Ruivo tá aí! Em meio a tantas frustrações, eu tô seguindo nessa vida louca. Não trampo mais na boca, não. Não pego as peças pra pegar o que é dos outros, não. Inveja é mato por aqui, isso é um fato. Não importa o que eu faço, nunca tá bom pra ninguém. Mas se pra Deus tá bom, amém. Eu vou seguindo firme e forte várias cobras. Dando o bote, eu vou me esquivando bem. Ainda vou contar os peixes, vai ser fartura demais. Mas é só detalhe que traz bens materiais. Nada como um sentimento bom se denomina amor. Mas com o passar dos anos, esse tal se esfriou. E quando nós chegava estruturado, simpatia de pela saco, vai ser mato. Algum há da quebrada, vai esquecer que sou casado. Mas vou passar o papo, tá moiado. Se liga na loira top, que tá do meu lado. Agora que eu já tô habilitado, mandei rebaixar os carros, tá tunado. Tô habilitado. IPVA em dia com safado. Ainda vou contar os peixes, vai ser fartura demais. Mas é só detalhe que traz bens materiais. Nada como um sentimento bom se denomina amor. Mas com o passar dos anos, esse tal se esfriou. E quando nós chegava estruturado, simpatia de pela saco, vai ser mato. Algum há da quebrada, vai esquecer que sou casado. Mas vou passar o papo, tá moiado. Se liga na loira top, que tá do meu lado. Agora que eu já tô habilitado, mandei rebaixar os carros, tá tunado. Tô habilitado. IPVA em dia com safado. Pedir ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas.